Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo, pode crir Tá novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papo e num WhatsApp Bumbum gostosão, corpo se educou, foi por isso que o Doudinha se encantou Tá novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papo e num WhatsApp Bumbum gostosão, corpo se educou, foi por isso que o Doudinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Cabelo da Tony Caldry pra posta que é de vilão Lá do mal e lá do bem, nós é bom, nós é bombom O golpe da Ronegueira entre becos e biela Veio a preta e veio a branca que nós joga na canela O Simão tá de AK, em cima da CB, meu Recalca, não cresce o olho, vai pra puta que baril, vai A cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é o tipo de risada Vai que o meu vizinho é os vizinhos, já tem desculpa Tchau, tchau